Música Tá vindo o giraldo, mas ele tá vindo, viado Caralho, esse coroa é pica mesmo, mané É quatro tentativas, tinha tentado três vezes Ó, tá vindo devagarinho Acho que ele não tava avistando a plataforma, mané Tá muito, tá muito nublado Ih, mané Vai passar Caralho, ele já tá plumando pra descer de lá, viado Ih, maluco Ih, maluco, deu ruim Deu ruim, viado Caralho, tá caindo na água, mané Caralho, quase caiu, viado Quase caiu o helicóptero, maluco Caralho, quase caiu, mané Caralho Ah, viado, eu não vou subir não Obrigado Eu amo O들 E oahi Onde Obrigado.